Alô pessoal que assiste o matemático.com, hoje neste vídeo nós iremos fazer mais um exercício sobre combinação linear de vetores. Claro que todo vídeo não vai ser diferente neste, recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores a este, porque é fundamental para ter um bom entendimento da matéria. Então eu convido vocês, se ainda não assistiram, a assistir os vídeos anteriores. Bom, esse exercício então de combinação linear diz o seguinte, o vetor V é combinação linear dos vetores V1 e V2? Bom, isso é uma pergunta, então tem que ter uma interrogação aqui que eu me esqueci de colocar. Está perguntando, então se a combinação linear, e a gente já viu nos vídeos passados, que combinação linear entre vetores é válido fazer a relação que o vetor V, este aqui, vai ser igual a uma constante vezes o vetor V1, mais essa constante vezes o vetor V2. E aí eu vou tentar achar essas constantes, se eu achar um valor para elas, ou uma possibilidade, vários valores para elas, tiver a possibilidade de elas existirem, então o vetor V é a combinação linear do V1 e V2. E aí para fazer, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido, eu vou substituir neste local aqui do V, eu vou colocar este vetor aqui na forma de matriz coluna, porque a gente está trabalhando com matriz coluna, é muito prático, pode-se fazer isso de outros, achar esses valores de outras formas, mas a gente adotou esta maneira, então vamos seguir sempre o mesmo padrão. igual ao C, que é o C1, vezes o vetor V1, que também vou botar no formato de matriz coluna, 2, 5, 0 e 1, mais C2 vezes 1, 0, 2 e 0. Então, aí estamos, o que eu posso fazer agora? Eu posso multiplicar este C pelo 2, este C1 pelo 5, este C1 pelo 0, multiplicar este C2 pelo 1, C2 pelo 0, C2, e depois somar eles, porque é uma soma de matrizes, então este número multiplica, este número multiplica e depois eu somo. Então, eu vou ficar com algo deste tipo aqui, já adiantando, eu vou colocar aqui, C1 vezes 2 é 2C1, C1 vezes 5 é 5 vezes C1, C1 vezes 0 é 0, C1 vezes 1 é 1C1. Se bem que aqui, pessoal, eu posso colocar 0C1 também, só para entender que a constante também está ali. Ok, agora, mais, vamos fazer a mesma coisa para estes outros aqui, C1 vezes 1 é 1, então mais C2, quer dizer, eu falei assim, C2 vezes 0 é 0, C2, mais C2 vezes 2 é 2C2, e C2 vezes 0 é 0C2. Tudo isso, eu vou colocar esta matriz aqui, do lado de cá, porque é mais habitual, nós estamos acostumados a colocar esta matriz de termos independentes, que é só o número aqui. Bom, agora, dando prosseguimento, eu vou achar as equações aqui que a gente faz, já o padrão, né? Então, 2C1 mais C2 igual ao 10. Estou só igualando isso com isso. A segunda linha, a segunda equação, 5C1 mais 0C2 igual a 15. Por isso que é importante colocar o 0, pessoal, mesmo que seja só 0. Prosseguindo, 0C1 mais 2C2 igual a 8 e, finalmente, 1C1 mais 0C2 igual a 13. Temos quatro equações e duas incógnitas. Agora, a gente vai fazer a matriz completa. Vamos transformar isso aí em matriz completa, para que a gente possa resolver através do escalonamento. Então, para nós fazer a matriz completa, o que a gente faz? A gente pega os coeficientes 2, 1 e 10. Pega o coeficiente 2, o 1 e depois o 10. E aí, claro, a gente vai botar uma linha pontilhada aqui, como a gente já tem feito. Continuando, 5 e 0 e 15. 0, 2 e 8. E, finalmente, 1, 0 e 3. Ok. Esta, então, é a matriz completa. Agora, fazendo o escalonamento, a gente vai pegar alguém como pivô. E aí, o pivô está aqui em cima. Só que eu prefiro que o pivô seja o número 1. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aparecer o número 1 aqui em cima. Não é obrigado, mas é muito conveniente disso acontecer. Eu vou trocar a linha 4 de lugar com a linha 1. Então, a linha 4 troca de lugar com a linha 1. Estou representando aqui que eu vou fazer isso. Eu vou trocar as duas linhas de posição. E aí, nós vamos ficar com... Bom, pessoal, então, aqui estamos novamente e eu já troquei de posição a última linha, que é a quarta linha, passou a ser a primeira, como está escrito aqui. E a primeira passou a ser a última, como está aqui. Bom, a próxima providência é pegar esse pivô que é 1, que é um número bem conveniente. Usar ele para zerar essa parcela e essa parcela. Eu tenho que zerar os números abaixo do pivô. Aqui já tem um zero de graça, então eu não preciso fazer nada. Operações elementares, a gente já viu que é linha 2, que eu vou zerar. Vai ser substituído pela linha 2, menos 5, vezes a linha 1. Então, aí está. Se eu multiplicar por 5, por menos 5, dá menos 5 somado com 5, dá o zero que eu tanto almejo. Bom, posso aproveitar e fazer, já aqui na linha 4, a mesma coisa. A linha 4 vai ser substituída pela linha 4, menos 2, vezes a linha 1. Pelo mesmo motivo, menos 2, vezes 1, dá menos 2, com mais 2, dá zero. Então, eu consegui o zero que eu queria. Agora, prosseguindo, então, a partir daqui, nós vamos ter que copiar a primeira linha, porque ela não foi tocada. 1, 0 e 3. A segunda linha, que vai ser agora substituída, menos 5, vezes 1, dá menos 5, com 5, dá zero. Menos 5, vezes 0, dá zero, mais 0, dá zero. Opa, zero. Menos 5, vezes 3, dá menos 15, com mais 15, também dá zero. Ó, já zerou uma linha. Uma linha caiu fora, pessoal. Essa linha aqui eu não vou tocar, porque já tem um zero ali, então eu vou deixar ela contar. 2, quer dizer, 0, 2 e 8. Fica assim. Esta aqui, nós vamos substituir. Menos 2, vezes 1, menos 2, vezes 1, dá menos 2, somado com mais 2, dá o zero que eu desejo. Menos 2, vezes 0, dá zero. Mais 1, dá 1. Menos 2, vezes 3, dá menos 6, com mais 10, dá 4. Tá, aí está. Bom, feito isso, a gente já chegou a essa matriz, já mais simples, ela já está zerada. O próximo elemento pivô, a gente aprendeu, né, em vídeos passados, que a gente tem que proceder da seguinte maneira. Para achar o próximo elemento pivô, estou só revisando, né. A gente cobre a linha pivô, a linha que tem pivô, a gente esquece as linhas que tem pivô. E pega a primeira coluna de elementos não nulos, e a primeira coluna, essa aqui, é de elementos nulos, a primeira coluna de elementos não nulos, essa aqui. E aí, claro que essa aqui, então, é a próxima coluna que vai fornecer o elemento pivô. O elemento pivô não pode ser zero. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa linha de posição com essa aqui, daí não é zero. E aí, a gente tem um elemento diferente de zero aqui na posição pivô. Bom, eu já coloquei aqui a operação que eu vou fazer, a linha 2. Troca de posição com a linha 4, esse é o símbolo, ó, de reciprocidade. Uma troca de posição, então, eu já coloquei aqui, 1, 0 e 3. Agora, aqui no 0, 0, 0, eu vou colpear 0, 1 e 4. 0, 1 e 4. Estou fazendo nos rigores do que a gente aprendeu, tá, pessoal? Então, é meio trabalhoso, mas eu estou seguindo rigorosamente as orientações dos vídeos anteriores. 0, 2 e 8 fica intacta, paradinho. E agora, 0, 0, 0. Aí está, né? Então, a nossa matriz, né? Completa, já escalonada. Aqui está o primeiro elemento pivô, aqui está o segundo elemento pivô. E aí, acabou as colunas. Então, todas as colunas têm um elemento pivô. Todas elas têm um elemento pivô. Então, isso aí, segundo o nosso... Toda coluna tem um pivô. Sistema possível e determinado. Possui uma única solução. Então, tá. Esse sistema, vamos agora resolver e achar a solução dele. Bom, vocês sabem que aqui, né, pessoal, é o C1 e aqui é o C2. São os coeficientes mais. E todos vão ter C1, C2, C1, C2. E esse aqui, o último, que eu vou só comentar. 0 vezes C1 mais 0 vezes C2 vai ser igual a 0. Ora, 0 mais 0 igual a 0. 0 igual a 0. Ora, 0 igual a 0 não é nenhum absurdo. Só que qualquer valor que eu colocar aqui atende a essa condição. Se fosse 0 igual a 5, daí é problema. Daí o sistema seria impossível e não teria solução. Mas, quando é assim, ó, deve ter solução. Porque isso aqui é um sistema, né, que tem várias soluções. Mas, tem outras equações aqui, ó, impõem restrições. E, a partir delas, eu vou, talvez, ter uma única solução. Porque esta aqui é nula. Não diz nada. Esta aqui, C2, seguindo, né, 2 vezes C2 igual a 8. C2 igual a 4. Ó, já achamos uma solução, pessoal. E esta aqui, o que quer dizer isso aqui? 1, C2, que é 1, C2, igual a 4. Só confirmou que não tem problema, que a solução é essa mesma. Se fosse C2 igual a outra coisa, daí daria problema, mas não é. Os dois C2 são iguais. Então, C2 é igual a 4. E o C1 aqui, na primeira linha aqui, 1, C1, que é este aqui, mais 0, não precisa colocar, igual a 3. C1 igual a 3. Olha aí, pessoal. Então, tem uma solução. O sistema, né, o vetor V pode ser escrito como combinação linear do V1 e do V2. Vamos ver como é que fica isso, então. Bom, então, só para concluir, né, o exercício que tinha sido dado, é que se este vetor, ele é uma combinação linear destes vetores V1 e V2, e aí nós vimos que nós achamos um valor bem definido para o C1, que são os pesos aqui, e para o C2. Então, completando, para a gente encerrar o exercício, ele pode ser escrito, sim, como combinação linear, onde tem o C1 é o peso 3, que multiplica o V1, e o V2 é multiplicado pelo peso 4. Esses números a gente habitualmente chama de peso. Então, está aí, V escrito como combinação linear de V1 e V2. Bom, pessoal, então, este vídeo eu vou encerrando por aqui. Se vocês gostarem, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, e para se manter informado, inscreva-se no meu canal. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.